Antecessor Orgulhoso Orgulhoso Adversidade 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 Perceber 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 Limite 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 Identificar 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 Delight 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 Colaborar 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 Logista Lógica 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 Antecessor Antecessor Orgulhoso. Orgulhoso. Adversidade. Adversidade. Perceber. Perceber. Limite. Limite. Identificar. Identificar. Barómetro. Barómetro. Delete. Delete. Colaborar. Colaborar. Lógica. Lógica. Receita. 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 Destruir-se. 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 Elemento. 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 Ocorrer. 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 Inclinar. 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 Mudrado Dominar 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 Período 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 Acusar 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 Congresso 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 Receita Receita Destruir 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 Elemento Elemento Ocorrer Ocorrer Inclinar 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 Medrado Medrado Dominar 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 Período 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 Acusar 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 Congresso 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 Solene Sulene 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 Análise 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 Criativo 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 Ligação 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Compra 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 Espero 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 Sólido 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 Cuspir 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 Restaurar 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 Sólido 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 Análise 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 Criativo 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 Ligação 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Compra Compra Espero 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 Sólido 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 ígen Restaure Resultar Substitute 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 Aparalho Conta 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 Consumir 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 Conquistar 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 Bagretela 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 Aceitar 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 Suspeito 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 Calendário 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 Substituto Substituto Aparalho Aparalho Conta Conta Consumir Consumir Conquistar Conquistar Bagretela Bagretela Aceitar Aceitar Suspeito Suspeito Calendário Calendário Interpretar Interpretar Cancelar 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 Luva 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 Colar 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 Compaixão 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 Lembrar 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 Revolta 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 Discurso 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 Aperto 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 Empreender 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 Expedição 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 Cancelar Cancelar Luva Luva Pular Pular Compaixão Compaixão Lembrar Lembrar Revolta Revolta Discurso Discurso Aperto Aperto Empreender Empreender Expedição Expedição Sofra 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 Mistura 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 Teatro Cobertura 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 Frente 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 Explorar 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 Infinito 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 Nervo 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 Solitário 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 Confundir 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 Sofra Sofra Mistura Mistura Teatro Teatro Cobertura Cobertura Frente Frente Explorar Explorar Infinito Infinito Nervo Nervo Solitário Solitário Confundir Confundir Imposto 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 Em breve Equipar 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 Estante 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 Conter 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 Fanha 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 Trabalho 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 Envergonhado 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 Nu 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 Tintura 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 Imposto Imposto Em breve Equipar Estante Estante Conter Conter Falha Falha Trabalhos Trabalhos Envergonhavam Envergonhavam Nu Nu Tintura Tintura Veia 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 Zivido 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 Popa Popa POPPA POPPA ENFRENTAR 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 CONDIÇÃO 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 CERCAR 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 TAREFA 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 ESTABUCER 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 TENÇÃO Tensão Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Veia Veia Vívido Vívido Popa Enfrentar Condição Condição Cercar Cercar Tarefa Tarefa Estabelecer Estabelecer Tensão Tensão Hoje em dia Hoje em dia Princípio 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 Auxiliado 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 Galeria 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 Analisar 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 Quaçar 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 Aplauso 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 Importam 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 Justo 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 Suportar 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 Conversação 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 Princípio Princípio Auxiliar Auxiliar Galeria 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 Analisar 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 Quaçar Quaçar Aplauso 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 Importam 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 Justo Justo Suportar Suportar Conversação Conversação Diminuir 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 Florecer 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 Estável 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 Compensar 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 Resumir 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 Inseto 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 Deslizar 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 Armazenamento Provar Provar Traço 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 Diminuir Diminuir Florescer Estável Estável Compensar Compensar Resumir Resumir Inseto Inseto Deslizar 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 Armazenamento Armazenamento Provar 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 Traço Traço Abrigo 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 Ele Pedrone Si Um Sim Ó Animar Difuso Tozinho Fiel 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Instrução 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 Temporada 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 Abrigo Abrigo Saum Saum Padronizar Padronizar Animar Animar Difuso Difuso Tozinho Tozinho Fiel Fiel Quadro Armação Quadro Armação Instrução Instrução Temporada Temporada Fundição 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 Adaptar 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 Aconselhar 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 Em vez de 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 Propósito 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 Acompanhar 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 Contraditória Acordado 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 Admiração 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 Coveniente 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 Fundição Fundição Adaptar Adaptar Aconselhar Aconselhar Em vez de Em vez de Propósito Propósito Acompanhar Acompanhar Contraditória Contraditória Acordado Acordado Admiração Admiração Coveniente Coveniente Prolongar 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 Obra-prima 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 Memória 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 Autores Dinheiro 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 Oportunidade 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 Invadir 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 Fama 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 Adolescência 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 Felicitar 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 Obra-Prima Memória Memória Autores 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 Dinheiro Dinheiro Oportunidade 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 Adolescência Adolescência Ocupar 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 Campanha 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 Alternativa 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 Fundo 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 Predaria 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 Costumeiro 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 Largo 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 Despesas 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 Melancólico Melancólico Ocupar Ocupar Meditar Meditar Campanha Campanha Alternativa Alternativa Fundo Fundo Predaria 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 Costumeiro Costumeiro Largo Largo Despes 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Direção 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 Orientação 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 Trair 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 Solução 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 Miares de Miares de Miares de Miares de Igual 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 Aryan 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 Estátua 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 Credo As Vezes As Vezes Direção Direção Orientação Orientação Trair Trair Solução Solução Milhares de Miares de Igual 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 Aryan 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 Estátua 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 Credo Credo Paciência 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 Depressivo 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 Completo 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 Chegada 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 Viciado 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 Modesto 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 Culpa 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 Voto 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 Sem 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 Tesouro 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 Paciência 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 Depressivo 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 Completo 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 Chegada 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 Viciado 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 Modesto 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 Culpa 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 Voto 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 Sem 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 Tesouro Tesouro Semblent 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 Choc 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 Choque. Adotar. 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 Pressão. 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 Ativo. 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 Amor. 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 Frequentemente. 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 Porcento 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 Maravilha 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 Lixo 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 Semblante Semblante Choque Adotar Adotar Pressão Pressão Ativo Amor 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 Frequentemente Frequentemente Porcento 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 Maravilha 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 Lixo 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 Fornecer 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 Citar 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 Território 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 Antiguidade 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 Voar 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 Incentivar 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 Pessimista 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 Comunidade 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Fornecer Fornecer Chorar Chorar Citar Citar Território Território Antiguidade Antiguidade Voar Voar Incentivar Incentivar Pessimista 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 Comunidade 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Especular Especular Crepúsculo 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 DÍVIDA PRENDER 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 TORTURA 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 DIRETO 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 CHALÉ 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 GEOMETRIA 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 CHALÉ 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 Cuvradia Especular Crepúsculo Crepúsculo Declaração Dívida Dívida Prender Prender Tortura Tortura Direto Salé Salé Geometria Geometria Covardia Covardia Uso 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 Viver 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 Mexer 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 Flutuador 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 Aumentad 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 Aumentar Espécime 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 Harmonia 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 Seca 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 Conformar 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 Aniversário 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 Usó Usó Viver Viver Mexer Mexer Flutuador Flutuador Aumentar Aumentar Espécime Espécime Harmonia Harmonia Seca 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 Conformar 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 Aniversário 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 Ridículo 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 Serviço 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 Menção 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 Caridade 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 Suplicar 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 Discípulo 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 Passado 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 Já 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 Blitz 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 Piedade Piedade Ridículo 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 Serviço 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 Menção 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 Caridade 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 Suplicar Suplicar Descípulo Salão Té油 Charal Inuckle Descapoe Bilhete Piedade Ficção 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 Mercadoria 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 Pulso 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 Excesso 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Identicum 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 Utilizar 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 Vidro Recorrer 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 Supurar Ficção Ficção Mercadoria Mercadoria Pulso Pulso Excesso Excesso O comunismo O comunismo Idêntico Idêntico Utilizar Utilizar Vidro Vidro Recorrer Recorrer Superar Superar Gastar 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 Transição 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 Higiene 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 Quase 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 Política 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 Cerimônia 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 Fresco 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 Enviar 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 Gesto 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 Scrutínio 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 Gastar Gastar Gastar. Transição. Transição. Higiene. Higiene. Quase. Quase. Higiene. Política. Política. Cerimônia. Cerimônia. Fresco. Fresco. Enviar. Enviar. Gesto. Gesto. Escrutínio. Escrutínio. Ilegalmente. 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 A felicidade. A felicidade. A felicidade. A felicidade. Conspiração. 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 Emergência. 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 Procedimento. 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 Oposto. Oposto 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 Dura 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 Atrai 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 Trono 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 Tor 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 Ilegalmente 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 Felicidade Felicidade Conspiração 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 Emergência Emergência Procedimento 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 Oposto Oposto Dura 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 Atrai Atrai Trono 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 Tor Atributo 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 Ditador 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 Prêmio 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 Portanto 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 Proporcionar 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 Formidável 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 Laço 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 Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Ameaçadas De extinção Testemunho 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 Realização 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 Atributo 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 Ditador Ditador Prémio Prémio Portanto Portanto Proporcionar Proporcionar Formidável Formidável Laço Laço Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Testemunho Testemunho Realização Realização Ganho 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Conciliar 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 Recibo 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 Campeão 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 Indispensável 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 Pobreza 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Triunfum 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 Renome 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 Ganho Ganho Futuro Futuro Conciliar Recibo 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 Campeão Campeão Indispensável 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 Pobreza 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Triunfum 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 Renome 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 Geladeira 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 Risco 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 Germe 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 Dissolute 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 Extensão 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 Declínio 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 Lazer 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 Limpar 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 Reina 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 Abordagem 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 Geladeira 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 Risco Risco Germe 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 Dissolute 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 Extensão Extensão Declínio 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 Reinado Abordagem Circular 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 Definição 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 Operação 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 Estágio 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 Temporário Temporário Referir-se 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Gênio 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 Relacionar 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 CIRCULAR CIRCULAR DEFINIÇÃO DEFINIÇÃO OPERAÇÃO OPERAÇÃO ESTÁGIO ESTÁGIO TEMPORÁRIO TEMPORÁRIO REFERIR-SE REFERIR-SE EM DOBRO EM DOBRO A FILOSOFIA A FILOSOFIA GÉNIO 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 RELACIONAR RELACIONAR COMPARAR 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 REFERIR-SE 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 Aristocracia Aristocracia Disciplina 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 Verificar 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 Antiguidade 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 Profundo 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 Constante 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 Passo largo Passo largo Passo largo Passo largo Fumaça 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 Comparar Comparar Reputação Reputação Aristocracia Aristocracia Disciplina Verificar Verificar Antiguidade Antiguidade Profundo Profundo Constante Constante Passo largo Passo largo Fumaça 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 Bem-sustido 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 Maré 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 Miséria 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 Divernaio 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Parlamento 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 Surpreender 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 Evidência 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 Falácia 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 Orador 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Maré Maré Miséria 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 Parlamento Surpreender Surpreender Evidência Evidência Falácia Falácia Orador Orador Habitar 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 Passatempo 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 Concreto 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 Genuíno 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 Pessoal 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 Descer 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 Oponente Pessoal Oponente 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 Resposta 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 Perfurar 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 Raro 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 Habitar Habitar Passatempo Passatempo Concreto Concreto Genuíno Genuíno Pessoal Descer 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 Perfurar 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 Decidir 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 Decorar 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 Faculdade 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 Mês 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 Representar 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 Refúgio 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 Gratidão 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 Significado 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 Dificuldade 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 Nem Nem Decidir Decidir Decorar Decorar Faculdade Faculdade Mês Mês Representar Representar Refúgio Refúgio Gratidão Gratidão Significado Significado Dificuldade Dificuldade Madeira 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 Contato 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 Imitar 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 Consultar 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 Selecionar 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 Habilitar 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 Limitar 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 Opor 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 Tos 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 Meia noite Meia noite Meia noite Meia noite Madeira Madeira Contato Contato Imitar Imitar Consultar Consultar Selecionar Selecionar Habilitar 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 Limitar Limitar Opor Opor Tos 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 Meia noite Meia noite Placa 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 Estada 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 Incurável 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 Silêncio 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 Alfabetizado 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 Analogia 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 Entretes 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 Preparar 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 Atmosfera 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 Grama 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 Placa 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 Estada Estada Incurável 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 Silêncio 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 Alfabetizado Alfabetizado Analogia 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 Entretes 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 Preparar 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 Grama 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 Reposo 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 Penetrar Penetre Penetra Penetre Hilança 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 Trégua 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 Continente 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 Visinhança 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 Eloquência 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 Picante 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 Dobrado 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 Suspender 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 Repouso Repouso Penetrar Penetrar Herança Herança Trégua 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 Continente Continente Vizinhança Vizinhança Eloquência 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 Picante Picante Debrado 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 Suspender 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 Visão 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 Plástico 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 Alimentação 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 Arado 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 Eutricidade 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 Panela 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 Elementar 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 Queixa 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 Necessário 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 Concentrado 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 Visão Visão Plástico Plástico Alimentação 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 Arado 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 Eutricidade 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 Panela Panela Elementar 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 Queixa Queixa Necessário Necessário Concentrado Concentrado Comunicar 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 Indignação 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 Perspetiva 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 Deficiente 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 Vácuo 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 Padrão 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 Estimativa 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 Interação 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 Obscurecer 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 Par 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 Comunicar 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 Indignação Indignação Perspetiva 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 Deficiência 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 Vácuo Vácuo padrão padrão estimativa estimativa interação interação obscurecer pare pare esvaziar 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 obstáculo 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 desaparecer 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 cimeira 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 propriedade 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 pular 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 Distinguir 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 Resultal 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 Vegetal Esvaziar Esvaziar Obstáculo Obstáculo Desaparecer Desaparecer Cimeira Cimeira Propriedade Propriedade Durante Durante Polar Polar Ansear Ansear Distinguir Distinguir Vegetal Vegetal Abandonar 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 ser bom para ser bom para estado 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 compactares 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 esplêndido 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 durido 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 prazer levar prazer levar prazer levar prazer levar metrópole 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 armamento 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 botão 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 abandonar 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 ser bom para ser bom para estado 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 compactares 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 esplêndido 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 durido 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 preservar durido durido preservar 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 Metrópole Metrópole Armamento Armamento Botão Botão Irejo 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 Grávida 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 Contemplar 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 Nativo 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 Oferta 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 Malícia ajustar prejudicial 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 voga 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 irás irás grávida grávida contemplar contemplar nativo nativo oferta oferta malícia malícia ferida ferida ajustar ajustar prejudicial prejudicial voga 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 enganação 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 económico 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 recyclar recyclar Reciclar Reciclar Investigar 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 Altura 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 Identidade 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 Público 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 Trazer 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 Anunciar 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 Enganação Enganação Económico Económico Reciclar 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 Investigar 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 Altura 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 Identidade 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 Público 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 Centro Comer Emissão Comer 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 Senhante 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 Informação 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 Sobre 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 Justificar 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 Colheita 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 Resistir 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 Prejuízo 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 Segurança 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 Preencha 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 Ética Ética Informação Sobre Sobre Justificar Justificar Colheita Colheita Resistir Resistir Prejuízo Prejuízo Segurança Segurança Traição Traição Preencha Preencha Tédio 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 Superfície 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 Tender 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 Equador 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 Excelente 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Salário 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 Escalar 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 Preciso 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 Guarda 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 Tédio Tédio Superfície Superfície Tender Tender Equador Equador Excelente Excelente Faz de conta Faz de conta Guarda Salário 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 Escalar 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 Preciso Preciso Guarda 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 Confiança 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 Mútuo MUTU ESTATURA 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 SECRETÁRIO 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 PREGAR 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 PERFISÃO PERFISÃO PREFISÃO 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 Perságio Evitar 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 Seborear 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 Coordenar 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 Confiança Confiança Mútuo Mútuo Estatura Estatura Secretário 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 Pregar 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 Perfissão Perfissão Perságio 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 Evitar 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 Seborear 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 Condenar Condenar União 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 Decreto Decreto Barganha 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 Privar Privar Desprezar 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 Pacote 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 Popularidade 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 Espetáculo 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 Imenso 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 Barganha 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 Privar 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 Desprezar Desprezar Providendo Dia Providência Portanto piano Providência Providência Portanto river Residente, imenso, imenso, câncer, 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 contra, 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 angústia, 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 concurso, instalação, 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 ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, ao controle, excelente. Ex-so-diente 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 Terra 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 Exatamente 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 A medida A medida A medida A medida Câncer Câncer Contra Contra Angústia Angústia Concurso Concurso Instalação 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 Ao controle Ao controle Excelente Excelente Terra 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 Exatamente 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 A medida A medida A medida Melhorar 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 Final 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 Ofendir 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 independente afirmação 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 assentimento 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 separado 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 produção 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 destino 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 imitação imitação melhorar melhorar final final ofender ofender independente independente afirmação 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 destino imitação imitação nacionalidade 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 facilmente 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 aviação 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 hipótese 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 explicar 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 associado 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 defesa 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 pior 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 ou depois ou outros 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 Pó 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 Nacionalidade Nacionalidade Facilmente Facilmente Aviação Aviação Hipótese Hipótese Explicar Explicar Associado Defesa Defesa Piorar Piorar Sultrar Sultrar Pó Pó Órgão 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 República 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 Portão 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 Joia 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 Movimento 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 Benefício 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 Abstrato 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 Carimbo 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 Doutrina 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 Obrigação 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 Órgão Órgão República República Portão Portão Joia Joia Movimento Movimento Benefício Benefício Abstrato Abstrato Carimbo 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 Doutrina 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 Obrigação 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Tato 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 Conclusão Assombrar 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 Registro 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 Excepcional 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 Abono 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 Recurso 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 Colónia 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 Danificar 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 O suficiente O suficiente O suficiente Tato Tato Conclusão Conclusão Assombrar 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 Registro 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 Excepcional 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 Danificar Danificar Científico 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 Misericórdia 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 Insistir 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 Insulto 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 Capaz 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 Propor 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 Fé 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 Cumprimento 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 Rezo 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 Tendência 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 Científico Científico Misericórdia Misericórdia Insistir Insistir Insulto Insulto Capaz Capaz Propor Propor Fé Fé Comprimento Comprimento Rezo Rezo Tendência Tendência Vergonha 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 Entragir 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 Procriar 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 Certo 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 Cooperação 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 Promover 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 Tonto 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 Intenso 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 Conferência 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 Persistir 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 Vergonha Vergonha Intragir Intragir Procriar Procriar Certo Cooperação Cooperação Promover Promover Tonto Tonto Intenso Conferência Conferência Persistir Persistir Garantia 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 Retorna 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 Documento 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 Admitem, 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 recomendais, recomendais, recomendais. Recomendar, potencial, 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 potencial. Penir 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 Vingança 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 Personalidade 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 Maravilhoso 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 Garantia Garantia Retorna 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 Documento 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 Admitem Admitem Recomendar Recomendar Potencial Potencial Penir Penir Vingança 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 Perdão Generalização 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 Lidar 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 Negativo 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 Extinguir 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 Negrão Negativo Negrão Negativo Negativo Preseguir Perseguir 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 Obedecer 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 Entregar 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 Conservador 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 Perdão 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 Generalização Generalização Lidar Lidar Negativo 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 Extinguir Extinguir Negrau Negrau Perseguir 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 CONSERVADOR PRINCIPALMENTE 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 RESULTADO 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 GERAR 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 MINISTRO 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 CRIANÇA 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 PARTICIPAR 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 Arrepender Vantagem 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 A não ser que A não ser que A não ser que Incrível 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 Principalmente Resultado Resultado Gerar Gerar Ministro Ministro Criança Criança Participar Participar Arrepender 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 Vantagem Vantagem A não ser que Que A não ser que Incrível 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 Idiota 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 Orvita 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 Capacidad Capacidad Capacidade Capacidade Grave 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 Alterar 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 Distante 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 Hospitalidade 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 Realizar 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 Atitude 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 Aproveitar 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 Idiota Idiota Orbita Orbita Capacidade Capacidade Grave Grave Alterar Alterar Distante Distante Hospitalidade Hospitalidade Realizar 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 Atitude Atitude Aproveitar 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 Venho 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 Obstinado Obstinado Velório 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 Subir 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 Posteridade 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 Escultura 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 Ansioso 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 Reino 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 Encontro 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 Inspirar 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 Banho 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 Obstinado 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 Velório Velório Subir 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 Posteridade 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 Escultura Escultura Obstinado An Inspirar. Verso. 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 Agarrar. 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 Escassez. 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 Puro. 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 Sentido. 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 Pergão. 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 Conceito. 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 Calças. 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 Renderizar. 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 Dividir. 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 Verso. Verso. Agarrar. Agarrar. Escassez. Escassez. Puro. Puro. Sentido. 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 Pagão. Pagão. Conceito. Conceito. Calças. Calças. Renderizar. Renderizar. Dividir. Dividir. Alcance. 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 Reramente. 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 Efeito. 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 Incómodo. 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 Especial. 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 Folhagem. 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 Fenómen. 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 Inimigo. 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 Rotina. Rotina. Rutina. Rotina. Incapacidade. 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 Incapacidade Alcance Alcance Raramente Raramente Efeito Efeito Incômodo Incômodo Especial Especial Folhagem Folhagem Fenómeno Fenómeno Inimigo Inimigo Rotina Rotina Incapacidade 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 Inmemorial 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 Satisfação 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 Fluxo 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 Almirante 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 Combinar 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Parece Pérez 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 Crédito 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 Sensível 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 Confiável 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 Imamorial Imamorial Satisfação Satisfação Fluxo Fluxo Almirante Almirante Combinar Combinar A floresta A floresta Parece 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 Crédito Crédito Sensível Sensível Confiável 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 Acelerar 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 Prospectar 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 Pista 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 convencer entrada entrada empurrar 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 de várias de várias de várias de várias relance 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 ameaça 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 acelerar acelerar prospectar 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 pista pista convencer convencer entrada 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 empurrar 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 de várias de várias de várias Relance Relance Ameaça Ameaça Conceder 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 Decepcionar 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 Interromper 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 Intrincado 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 Atenção 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 Converter 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 Convite Converter 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 Glicado 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 Permanecer 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 Conceder Conceder Decepcionar Decepcionar Interromper Interromper Intrincado Intrincado Atenção Atenção Converter Converter Convite Convite Refletir 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 Glicado 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 Responder 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 Distinto 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 Geleira 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 Considerar 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 Imaginação 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 Total 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 Congelar 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 Custo 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 Utilitário Utilitário Responder 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 Prazer 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 Distinto Distinto Congelar Agostinho C Advocê Agostinho Com hav porque Ouro Misamente Inter母 Cont flows Ser Tod wow Total Congelar Congelar Custo Custo Utilitário Utilitário Ponto 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 Restringir 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 Psicologia 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 Predizer 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 Inteira 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 Racional 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 Descobrir 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 Extremo 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 Recuperar Recuperar Plena Ponto Ponto Restringir Restringir Psicologia Predizer Predizer Inteira Inteira Racional Racional Descobrir Descobrir Extremo Extremo Recuperar Recuperar Pena Pena Miniatura 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 Canal 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 Juramento 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 Estima 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 Selvagem 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 Ponto de vista Telescópio 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 Difundido 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 Profecia 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 Divicaz 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 Miniatura Miniatura Canal Canal Juramento Juramento Estima Estima Selvagem 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Telescópio 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 Difundido 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 Profecia 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 Divicar 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 Consequência 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 Implemento 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 AFIRMAR CRIATURA 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 PRAGA 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 DOMINIO 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 FALAR 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 ACONTECER 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 ELEGIA 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 Responsável 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 Consequência Consequência Implemento Implemento Afirmar Afirmar Criatura Criatura Praga Praga Domínio Domínio Falar Falar Acontecer Acontecer Elegia Elegia Responsável Responsável Sufrágio 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 Esporão 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 Variar 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 De uma vez só 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 Ocasião 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 Farinha 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 Investir 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 Fisica 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 Suave 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 Reembolso 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 Sufrágio Sufrágio Esporão Esporão Variar Variar De uma vez só De uma vez só Ocasião Ocasião Farinha Farinha Investir Investir Física Suave Suave Reembolso Reembolso Lamento 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 Instituição 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 Turmente 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 Grosseiro 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 Diligente 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 Complicado 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 Tumulo 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 Estádio 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 Inspecionar 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 Informar 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 Lamento Lamento Instituição Instituição Turmento 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 Grosseiro Grosseiro Diligente 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 Complicado 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 Inspecionar, Inspecionar, Informar, Informar, Descanso, 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 De Finhares, De Finhares, De Finhares, De Finhares, Conto-me a Mentira, Conto-me a Mentira, Conto-me a mentira. Crueldade. 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 Fascinar. 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 Disfarce. 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 Ilustrar. 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 Catástrofe. 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 Comércio. 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 Determinar. 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 Descanso. Descanso. Definhar. Definhar. Conto-me a mentira. Conto-me a mentira. Crueldade. Crueldade. Fascinar. 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 Desfarce. Desfarce. Ilustrar. Ilustrar. Catástrofe. Catástrofe. Comércio. Comércio. Determinar. Determinar. Empresa. 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 Mobília. 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 Resgatar Pesquisa 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 Proteger 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 Iradeiro 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 Desordem 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 Jurar 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 Adequado 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 Empresa Empresa Mobília Mobília Maioria Maioria Resgatar Resgatar Pesquisa Pesquisa Proteger Proteger Iradeiro Iradeiro Desordem 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 Jurar 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 Adequado Adequado Enigma 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 Horrível 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 Empreendimento 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 Resolver Economia 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 Escravidão 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 Tremere 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 Ponte 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 Aprovar 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 Estes 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 Enigma Enigma Horrível Horrível Empreendimento 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 Resolver Resolver Economia 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 Escravidão 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 Tremere Tremere Ponte Ponte Aprovar 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 Incluir Educação 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 Combustível 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 Despertar 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 Imediato 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 Impulso 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 Atrito 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 Qualificar 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 Fardo 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 Enganar 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 Incluir Incluir Educação 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 Combustível 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 Despertar 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 Imediato 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 Impulso Impulso Atrito Atrito Qualificar 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 Fardo 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 Enganar Enganar Transformar 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 Trimestre 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 Desespero 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 Encarnar 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 Sensato 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 Sibonete 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 Prado 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 Compartilhar 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 Transparente Transparente Reforçar 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 Transformar Transformar Trimestre Trimestre Desespero Desespero Encarnar Encarnar Sensato Sensato Cibonete Cibonete Prado Prado Compartilhar 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 Transparente Transparente Reforçar 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 Religioso 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 Consciente 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 Apropriado 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 Próprio 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 Consciente 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 Conselho Majestade 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 Escolher 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 Paz 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 denso 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 acesso 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 religioso religioso consciente 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 apropriado apropriado próprio próprio concelho 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 majestade majestade escolher escolher paz 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 denso denso acesso 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 fator 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 acidente 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 hábito 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 Adquiridos 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 Médio 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 Atrasar para Atrasar para Atrasar para Doação 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 Vento 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 Fator Fator Acidente Acidente Exportar Exportar Hábito Hábito Prisão Prisão Adquiridos Adquiridos Médio 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 Atrasar para Atrasar para Doação Doação Vento 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 Bussola 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 Atletico 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 Ignorares 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 Inspiração 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Carpinteiro 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 Acusação 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 Acessível 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 Som 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 Pavor 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 Bussola 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 Atlético Atlético Ignorar Ignorar Inspiração 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 Nas proximidades Nas proximidades Carpinteiro Carpinteiro Acusação 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 Acessível 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 Pavor Panorama 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 Aspeto 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 Sério 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 Evita 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Afetar 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 Febre 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 Alma 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 Continuar 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 Mente 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 Panorama Panorama Aspeto Aspeto Série Série Evita Evita Meios de subsistência Meios de subsistência Afetar Afetar Febre Febre Alma Alma Continuar Continuar Mente Mente Possível 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Pedido 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 Competir Competir Semenino 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 Envolver 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 Sermão Sermão Reforma 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 Supremo 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 Dramaturgo 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 Possível Possível Esboço, projeto Esboço, projeto Pedido Pedido Competir Competir Feminino Feminino Envolver Envolver Sermão Sermão Reforma Reforma Supremo Supremo Dramaturgo Dramaturgo Fábrica 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 Arrogante 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 Capacete 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 Essencial 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 Espaço 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 Produtos 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 Chão 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 Entusiasmo 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 Traduzir 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 Bilhão 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 Fábrica Fábrica Arrogante Arrogante Capacete Capacete Essencial Essencial Espaço Espaço Produtos Produtos Chão Chão Entusiasmo Entusiasmo Traduzir Traduzir Bilhão 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 Embaraçar 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 Suborno 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 Saúde 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 Segundo 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 Problema 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 Apetite 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 Curva 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 Apagar 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 Absoluto 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 Derrera 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 Embaraçar 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 Soborno Suborno Saúde 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 Segundo 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 Problema Problema Apetite 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 Upc Kathryn hop Curva. Apagar. Apagar. Absoluto. Absoluto. Barreira. Barreira. Gulicar. 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 Sul. 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 Epidemia. 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 Entrevista. 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 Bruto. 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 Testemunha. 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 Garantir. 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 Librar. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Agricultura. 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 Golicar Golicar Sul Sul Epidemia Epidemia Entrevista Bruto Bruto Testemunha Testemunha Garantir Garantir Deliberar Deliberar Com licença Com licença Agricultura Agricultura Reduzir 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 Murchar 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 Fantasma 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 Violência 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 Alvo 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 Exigem 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 Oceano 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 Irritar 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 Atrás Passar 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 Reduzir Reduzir Murchar Murchar Fantasma Fantasma Violência Violência Alvo Exigem Exigem Oceano Oceano Irritar Irritar Atrás Atrás Passar Passar Escapo 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 Poluição 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 Dobra 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 Algrás 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 Contágio 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 imaginário 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 bem-estar 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 tragédia 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 E calmares E calmares E calmares E calmares Typica 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 Típica Escape Escape Poluição Poluição Dobra Dobra Alegrar Alegrar Contágio Contágio Imaginarium Imaginarium Bem-estar Bem-estar Tragédia 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 Acalmares Acalmares Típica 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 Contribuir 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 Servir 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 Discussão 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 Corredor 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 Satisfazer 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 Lançamento 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 Desvaneça 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 Partida 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 Corresponder 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 Examinar 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 Contribuir Contribuir Servir 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 Discussão Discussão Corredor Corredor Satisfazer 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 Partida Corresponder Corresponder Examinar Examinar Perapia 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 Pecado 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 Estéril 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 Descanse 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 Calcular 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 Exagerar 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 Se aposentar Exagerar 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 Montens 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 Grau 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 Terapia Terapia Pecado Pecado Estéril Estéril Descanse Descanse Calcular Calcular Exagerar Exagerar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Se Aposentar Pausa 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 Montens 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 Grau Grau Digestão 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 Afiado 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 Eficiência 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 Proibir 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 Metade 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 Significar 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 Irresistível 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 Trabalho Trabalho Diâmetro 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 Proposta 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 Digestão Afiado Afiado Eficiência Eficiência Proibir Proibir Metade Metade Significar Significar Irresistível Irresistível Trabalho Penoso Trabalho Penoso Diâmetro Diâmetro Proposta Proposta Carne 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 Dialeto 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 Componente 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 Contenda 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 Pedestre 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 Tentativas 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 Estrangeiro 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 Pressa 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 Devastação 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 Comportes 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 Carne 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 Dialeto 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 Componente Componente Contenda Contenda Pedestre 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 Tentativas 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 Estrangeiro 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 Deste Em Em Pedestre Clen栩 Comporte Um Deste Comportes Comportes Frase Oficial 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 Anexar 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 Nomear 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 Estronomia 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 Derivar 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 Transbordar 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 Providenciar 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 Tumulto 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 Símbolo 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 Frase Frase Oficial Oficial Anexar Anexar Nomear Nomear Astronomia Astronomia Derivar Derivar Transbordar Transbordar Providenciar Providenciar Tumulto 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 Simbolo 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 Substituir 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 destrutivo 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 possuir 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 isolar 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 Sofá 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 Repetir 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 Colocar 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 Levantar 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 Desemprego 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 Resmungar 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 Substituir Substituir Destrutivo Destrutivo Pessuir Pessuir Isolar Isolar Sofá 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 Repetir 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 Colocar Colocar Levantar 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 Desemprego 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 Resmungar 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 Alarme 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 Maduro Estilo 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 Abandono 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 Recusar 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 Frágil 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Adianti Adiante 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 Gravidade 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 Alarme Alarme Vago Vago Maduro Maduro Estilo Estilo Abandono Abandono Recusar Recusar Frágil Recusar 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 Adiante Adiante Gravidade Gravidade Absorver 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Expansão 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 Fros 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 Temperança 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 Comportamento 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 SITUAÇÃO ESTRUTURA 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 VEÍCULO 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 SIMETRIA 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 ABSORVER ABSORVER MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE EXPANSÃO 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 FROSH 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 TEMPERANÇA COMPORTAMENTO 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 SITUAÇÃO SITUAÇÃO ESTRUTURA 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 VEÍCULO 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 SIMETRIA SIMETRIA ESTRUTURA 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 Fonte Presente 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 Rapidamente 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 Cospico 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 Rapidez 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 Pontual 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 Pionário 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 Embarcação 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 Valor 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 externo externo fonte fonte presente rapidamente rapidamente cospiculo cospiculo rapidez rapidez pontual pontual pioneiro pioneiro embarcação embarcação valor valor microscópio 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 encantar Encantar Repreender Respirar Modificar 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 Nubiloso 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 Fundida 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 Censura 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 Prefácio 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 Implicar 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 Microscopio Microscópio Encantar Encantar Repreender Repreender Respirar Respirar Modificar Modificar Nubuloso Nubuloso Fundida Fundida Censura Censura Prefácio Prefácio Implicar Implicar A figura A figura A figura A figura Conhecimento 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Ignorância 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 Identificação 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 Localização 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 Especialmente 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 Elogio 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 Falta 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 Nobrar 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 Figura Figura Conhecimento Conhecimento Assim Assim Sendo Assim Sendo Ignorância Ignorância Identificação Identificação Localização 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 Especialmente 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 Elogio Elogio Inpecial Falta 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 Nobrar Nobrar Kin locais Enumermäßig Pressem Sugerir, 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 nervoso, 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 avarento. Avarento, avarento, avarento. Legislação, 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 legislação. Seguro, 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 seguro. Ampliar, 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 ampliar. Imperativo. 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 Is it? Is it? Is it? Is it? Limora. 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 Com certeza. Com certeza Com certeza Com certeza Sugerir Sugerir Nervoso Nervoso Avarento Avarento Legislação Legislação Seguro Seguro Ampliar Ampliar Imperativo Imperativo Existe Existe Lemora Demora Com certeza Com certeza Útil 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 Ú до Épica 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 Nutriz 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 Durável 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 Conveniência 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 Ênfase 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 Absurdo 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 Consolo 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 Desilusão 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 Prever 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 Útil Útil Época Época Nutrir Nutrir Durável Durável Conveniência Conveniência Ínfase Ínfase Absurdo Absurdo Consolo 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 Desilusão 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 Prever Prever Anarqui Anarquia 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 Tropeçar Exposição 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 Produzir 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 Organização 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 Embarcar 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 Torcer 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 Avançar 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 Queimar 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 Transgressão 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 Anarquia Anarquia Tropeçar Tropeçar Exposição 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 Produzir Produzir Organização Organização en worse Embracar 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 Com Twenty Entenden Um quidinho Nçao Avançar Avançar Queimar Queimar Transgressão Transgressão Manuscrito 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 Coragem 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 Subúrbio 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 Esticam 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 Pessejeiro 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 Previsão 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 Raio 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 Industria Indústria 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 Riqueza 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 Manuscrito Manuscrito Coragem Coragem Subúrbio Subúrbio Esticam Esticam Pissageiro Intentar Intentar Previsão Previsão Raio Raio Indústria Indústria Riqueza Riqueza Finalmente 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 Vajular 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 Proposição 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 Orácul 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 Diário Traidor 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 Adoração 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 Gripe 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 Assistente 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 Aluguel 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 Finalmente Finalmente Vajular 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 Proposição Proposição Oráculo 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 Diário 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 Traidor Traidor Adoração Adoração Gripe 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 Assistente Assistente Aluguel 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 Compercer Notário Toge Opposição Notário Notário Notório Cena 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 Vencimento 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 Passaporte 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 Extinto 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 Sátira 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 Física 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 Pesciente Paciente 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 Poucos 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 Comparecer Comparecer Notório Notório Cena Cena Vencimento Vencimento Passaporte Passaporte Extinto Extinto Sátira Sátira Física Física Paciente Paciente Poucos Poucos Dispositivo 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 Renda 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 Fornecem 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 Conciso 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 Construir 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 Persuadir 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 Tirania 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 Exercício 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 Desenvolve 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 Derramar 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 Dispositivo Dispositivo Renda Renda Fornecem 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 Conciso Conciso Construir 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 Persuadir 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 Tirania 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 Exercício 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 Desenvolve 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 Briante 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 Cultar 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 Sutil 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 Desgraça 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 Teimoso 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 Esquecimento 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 Carreira 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 Garagem 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 Antipatia 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 Alívio Alívio Brilhante Brilhante Cultar Cultar Sutil Sutil Desgraça Desgraça Teimoso Teimoso Carreira 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 Garagem 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 Antipatia 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 TREINADOR 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 REMÉDIO 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 DISTRIBUIR-SE 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 CONNEITAR 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 IMPRESSIONANTE 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 TEMPERATURA 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 Estatísticas 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 Conduta 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 Transferir 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 Recompensa 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 Treinador Treinador Remédio Remédio Distribuir 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 Conectar Conectar Impressionante Impressionante Temperatura Temperatura Estatísticas Estatísticas Conduta Conduta Transferir 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 Recompensa 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 Fritar 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 Pasto 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 Gramática 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 Distância 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 Amizade 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 Vítima 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 Substância 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 Prata 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 Experiência 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 Casamento 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 Fritar Fritar Pasto Pasto Gramática 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 Distância Distância Amizade 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 Vítima 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 Substância Então Br живот 露 Frante Br Mediose Subезде Gr provocante Embiérsade Experiência Casamento Casamento Proveja 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 Casar 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 Franco 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Assumir 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 Positivo 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 Perplexo 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 Depender 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 Permitir 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 Rigoroso 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 Proveja Proveja Casar Casar Franco Franco Ao longo Ao longo Ao longo Assumir 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 Positivo 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 Rigoroso Rigoroso Aplique 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 Fogo 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 Permissão 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 Termômetro 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 Valioso 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 Adutivo 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 Soldado 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 Desculpa 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 Proporção Anterior 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 Aplique Aplique Fogo Fogo Permissão Permissão Termômetro Termômetro Valioso Valioso Adoptivo Adoptivo Soldado Soldado Desculpa Desculpa Proporção Proporção Anterior Anterior Desistir 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 Intável 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 Montável Declarar 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 Alegria 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Impressão 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 Violar 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 Chaminé 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 Pessoa 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 Lixo 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 Desistir Desistir Contável Contável Declarar Declarar Alegria Alegria Com um ouro Impressão Impressão Violar Violar Chaminé Chaminé Pessoa Pessoa Lixo Lixo Ambigo 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 Graduado 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 Navega Navegaçao 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 Juina Estreir Extrair 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 Reinir 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 Postregar 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 Dipomasia 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 Ganhar 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 Método 1 Método 1 Método 1 Método 1 Ambíguo Ambíguo Graduado Graduado Navegação Navegação Ruína Ruína Extrair 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 Reunir Reunir Postregar Postregar Diplomacia 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 Ganhar 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 Método Método Camada 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 Do quê Do quê Do quê? Do quê? Apertar. 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 Operar. 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 Eutronicum. 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 Afinalmente. 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 Perturbar. Perturbar. Perturbar Perturbar Arquitetura 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 Guerra Guerra Tímido 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 Queimada Camada Do que? Do que? Apertar Apertar Operar Operar Ultrónico Ultrónico Afinalmente Afinalmente Perturbar Perturbar Arquitetura 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 Guerra Guerra Tímido Tímido Sistema 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 Faça um plano Faça um plano. Descrever. Todo. Brisa. 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 Relembrar. 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 Vestígia. 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 Acho. 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 Zelo. 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 Aceita. Sistema. 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 Todo. Todo. Brisa. Brisa. Ve-lное. probabilitativa. VESTÍGIO VESTÍGIO ACHO ACHO ZELO ZELO ACEITA ACEITA REPROVAÇÃO 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 PREFERÍVEL 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 MERCER 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 DE UMA VEZ DE UMA VEZ DIGNIDADE 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 PLANETA 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 Expandir Cronograma 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 Prosseguir 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 Silencioso 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 Reprovação Reprovação Preferível Preferível Merecer Merecer De uma vez De uma vez Dignidade Dignidade Planeta Planeta Expandir 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 Cronograma 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 Prosseguir 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 Silencioso 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 Exigir 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 Química 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 Póxico Química Química Mastigaço 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 Exótico 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 Contagem 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 Peculiaridade 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 Subtrair 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 Receber 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 Sincero 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 Viologia 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 Exigir Exigir Química Química Mastigar Mastigar Exótico Exótico Contagem Contagem Peculiaridade Peculiaridade Subtrair 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 Receber 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 Sincero Sincero Biologia 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 Sinceridade 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 Decair, 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 defeito, 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 defeito. Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Provista 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 Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Estufa 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 Expressão 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 Manter 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 Partem 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 Sinceridade 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 Decair 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 Defeito Defeito Lidar com 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 Estufa Expressão Expressão Manter Manter Partem Partem Transporte 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 Pano 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 Quantidade 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 Esforço 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 Ostentar 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 Missão 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 Minucioso 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 Único 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 Esconder 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 Universidade 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 Transporte Transporte Pano Pano Quantidade Esforço Esforço Ostentar Ostentar Missão Missão Minucioso 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 Único Único Esconder 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 Universidade Universidade Classificar 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 Escluir 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 Mérito 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 Apreciar 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 Casamento 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 Luta 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 Preciar 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 Contar com Contar com Fluido 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 Distrito 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 Classificar 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 Excluir 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 Mérito Competimento Mérito Mérito Apreciar 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 Preciar Apreciar Cap Tailor Luta Luta Passear Passear Contar com Contar com Fluido Distrito Distrito Concessão 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 Acalentar 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 Reação 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 Negligência 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 Gênero Jiritz 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 Palha 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 Humanidade 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 Generoso 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 Categoria 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 Concessão Concessão Acalentar Reação 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 Negligência 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 Gênero E Gênero 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 Gerir Palha Palha Humanidade Humanidade Generoso Generoso Categoria Categoria Procurar 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 Privado 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 Criminoso 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 Atingir 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 Planar 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 Dúvida 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 Beira 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 Assimilar 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 Lacuna Herói 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 Procurar Procurar Privado Privado Criminoso Criminoso Atingir Atingir Planar Planar Dúvida Dúvida Beira Beira Assimilar 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 Lacuna Lacuna Herói 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 Deserto 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 Opinião 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 Discutir 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 Compreender-se 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 Luto 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 Fundação 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 Suicídio Suicidio 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 Biogum 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 Conhecer 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 Danar 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 Deserto 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 Opinião Opinião Discutir Discutir Compreender 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 Suicídio. Biogum. Biogum. Conhecer. Conhecer. Danar. Danar. Descendência. 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 Conhecer. 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 Alegre. 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 Especializado. Especializado. Especializar. Especializar. Significativo. 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 Saída. 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 Satellite. Satellite 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 Característica 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 Estranho 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 Iridás 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 Descendência Descendência Cometer Cometer Alegre Alegre Especializar Especializar Significativo Significativo Saída Saída Satélite Satélite Característica Característica Estranho 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 Iridás Iridás Erro 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 Tretar 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 Dente 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 Construtivo 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 Aparente 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 Mudança 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 Expor 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 Torção 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 Constituição 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 Função 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 Erro Tratar Tratar Dente Dente Construtivo Construtivo Aparente Mudança Mudança Expor Expor Torção 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 Constituição Constituição Função Função Emancipar 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 Infância Infância Têxtil 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 Ocupação 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 Paixão 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 Orron 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 Curar 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 Infantil 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 Eleção 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 Avisão 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 Emancipar Emancipar Infância 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 Têxtil 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 Ocupação Ocupação Paixão 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 Infantil Eleição Eleição Avisão Avisão Ataque 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 Providência 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 Indicar 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 Perigo 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 Comum 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 Acima 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 Sonolento 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 Vieta Graç Grato 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 Ataque Ataque Providência Providência Indicar Indicar Perigo Perigo Dispensar 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 Comum Comum Acima Acima Sonolento 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 Dieta Dieta Grato 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 Conformidade 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 Contraste 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 Bem feitudo. Bem feitudo. Bem feitudo. Começar. 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 Certificar-se pequê. Primitivo. 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 primitivo, desconcertar, 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 travessura, foto, 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 a versículo, a versículo, a versículo, a versículo, a versículo, conformidade, conformidade, contraste, contraste, bem feito, bem feito, começar, começar, certificar-se porque, certificar-se porque, primitivo, primitivo, desconcertar, desconcertar, consertar, travessura, travessura, foto, foto, versículo, versículo. E aí E aí E aí